Música Quase desmaiar Seu pai diz que tem Hoje eu fui sem namorado Por isso Ela me chamou Para que eu fosse Testemunha Dessa história Que seja linda Como um dia Foi a nossa O flores da cabelo Na cabeça Nossos pés Descalços Nossa vida toda Que fazem amor Flores na cabeça Nossos pés Descalços Nossa vida toda Que fazem amor Que fazem amor Música Avise, avise Mande chamar Seu irmão Eles têm que conhecer A sua mais nova paixão Um estudante Dependente Da mesada De seu pai Um garoto Um garoto Com os braços Tatuados E por você E por você Descalços Descalços Nossa vida toda Que fazem amor Que fazem amor Que fazem amor Que fazem amor A sua mais nova paixão A sua mais nova paixão A sua mais nova paixão Obrigado.